O lucro dos bancos brasileiros, em sua maioria, vem na casa dos bilhões de reais. Mas uma das principais preocupações das instituições financeiras tem três zeros a menos. O número de clientes fica na casa dos milhões, e são eles que fazem essa máquina bilionária funcionar. Nos bancos brasileiros, apenas quatro superaram a casa dos 100 milhões de clientes. A Caixa, com quase 152 milhões, o Bradesco, que tem mais de 106 milhões, o Itaú, que se aproxima de 101 milhões, e recentemente o Nubank, que ultrapassou os 100 milhões ao somar o número de clientes do Brasil e do México. O crescimento das operações internacionais é uma das prioridades do Nubank. Mas o número total de clientes, muitas vezes, não diz tudo. É preciso entender quanto custa conquistar um novo cliente. O Inter, por exemplo, tem essa métrica muito clara e tem conseguido pagar esse custo de aquisição já no primeiro mês. Quando um banco consegue gerar receitas rapidamente, é sinal de que milhões de clientes podem entrar para a sua base e fazer os milhões crescerem ainda mais. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo!